Olá pessoal, vamos de volta ao canal Universo dos Números, ok? Hoje vamos falar do modo 55 e 56, tudo bem? Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificações, tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre o quadrado da soma e da diferença de dois termos, né? Alguns casos de produtos de polinômios são conhecidos como produtos notáveis, por causa da notoriedade que eles têm no cálculo algébrico, sendo aplicados em equações de funções. São casos que também podem auxiliar no cálculo mental de operações numéricas simples de multiplicação ou de potência, além de possibilitar novos olhares sobre o cálculo de áreas de figuras planas. Os casos mais utilizados de produtos notáveis são o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença já mostrado no ano anterior desta coleção, né? Mas que possuam importância como regra de cálculo no estudo sobre equações deste ano serão retomados e aprofundados, né? Então, primeiro nós temos aí o quadrado da soma de dois termos. Dados os dois termos A e B, podemos escrever o seguinte quadrado, né? A mais B elevado ao quadrado. Desenvolvendo esse quadrado por meio da propriedade distributiva, temos as etapas a seguir, né? Escrever o quadrado da soma na forma de um produto. Então, esses dois expoentes a gente faz a base multiplicado duas vezes, né? Então, está aqui, multiplicado duas vezes. Depois, desenvolvemos o segundo membro por meio da propriedade distributiva, né? Certo? Então, A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, B vezes A, AB e B vezes B, B ao quadrado. Simplificamos a expressão obtida no segundo membro, né? Então, repete ao quadrado, termos iguais, soma, né? A mais B, mais A mais B, 2AB, mais B ao quadrado. Na última igualdade, chegamos a uma expressão, trinômio, equivalente ao quadrado da soma de dois termos. Chamando o termo A de primeiro termo e o termo B de segundo termo e o segundo termo, né? De maneira geral, temos o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro. Está aqui, ó. O quadrado do primeiro do primeiro termo, né? Mais o dobro do produto do primeiro, o dobro, 2, do produto do primeiro termo pelo segundo termo. Então, o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, o quadrado do segundo termo. Então, essa é a regra, tá, gente? Se você não sabe essa regra aqui, que desenvolve tudo isso aqui, eu vou fazer a distributiva como eu fiz aqui, tá? Vou achar no mesmo cálculo. Algebricamente, essa relação é escrita da seguinte forma, né? Então, A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais duas vezes a primeira vez o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Se eu não souber, se você não souber a regra direta, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva que nem ele fez aqui, né? Vou fazer a distributiva até chegar nesse termo, que é esse cara aqui, ok? Observe que é incorreto indicar A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Isso aqui é errado, ok? Uma vez que temos ainda a soma do dobro do produto de A com B. Um exemplo numérico dessa relação pode ser dado por 10 mais 3 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 3 mais 3 ao quadrado, né? Que vai ficar 100 mais 60 mais 90 mais 9, que é igual a 169, né? Então, 169 é a mesma coisa, ó, 10 mais 3, 13, 13 ao quadrado é 169, ok? Aí temos aí um grupo temático, né? A matemática, conexão entre geometria e álgebra, né? A matemática é uma ciência muito ampla, né? Que organiza estudos em áreas como aritmética, álgebra e a geometria, né? Entre outras. Entretanto, apesar de se mostrarem como áreas aparentemente distintas, há uma profunda relação entre elas, né? O quadrado da soma de dois termos, por exemplo, pode ser desenvolvido e compreendido exclusivamente no estudo de álgebra e de suas relações, né? Entretanto, é possível também compreender essa relação por meio da geometria, né? Nesse caso, com base em um quadrado qualquer, decompomos cada lado em duas medidas A e B, quase que, né? Como mostra a figura. Então, temos aí um quadrado, né? E aqui ele decompôs esse quadrado, né? Então, eu tenho esse quadrado dado por A, base A, esse retângulo dado por B, né? Tá? E aqui, essa parte de B, né? Essa parte aqui é A, ok? Então, esse retângulozinho aqui é B e essa parte aqui é A, que é mesmo esse pedaço que tem aqui. Esse outro é retângulo, esse pedaço que tem aqui é B, né? Tá? E esse pedaço que tem aqui embaixo, que tem esse retângulo, é esse A. É a mesma espessura, né? E aqui tem um quadradinho pequeno, ó. Veja que essa linha, esse quadradinho, é o mesmo tamanho aqui, ó. Então, aqui vai de B. E esse outro pedaço aqui vai desse pedaço aqui, que é B também. Então, aqui eu vou ter um quadrado de B vezes B, né? Depois, podemos decompor o quadrado inicial em quatro retângulos, né? Sendo dois dedos quadrados. Além disso, indicamos a área de cada uma dessas regiões. Veja o esquema seguinte, né? Então, como falei, né? Ele separou aí por cores, ok? Depois, ele calcula a área. Esse aqui é A vezes A ao quadrado. E a área desse retângulo é A vezes B, né? Aqui é A. Aqui é B. A vezes B. A B. E a área desse, né? É A vezes B. Aqui é A. Aqui é B. A vezes B. A B. E aqui, como eu falei pra vocês, aqui é B de B. Aqui é B de B. Que tem essa mesma espessura que tá aqui, ó. É que tá aqui. Essa mesma espessura que tá aqui. É que tá aqui. Então, é B vezes B. B ao quadrado. Agora, calculamos a área do todo o quadrado inicial. Fazendo isso de dois modos, né? Primeiro, sendo A mais B a medida do lado do quadrado inicial, só a área será dada pela expressão A mais B ao quadrado, né? Então, veja que a área desse quadrado aqui todo, né? É A mais B. A mais B. Então, vai ficar A mais B ao quadrado. Porque são termos iguais, tá? Então, vai ficar assim, né? Chegamos na expressão que indica a área do quadrado inicial, adicionando as áreas dos quatro retângulos obtidos. A decomposição dele, assim, a soma será dada por, né? A ao quadrado, né? Tá aqui, mais A mais B, A mais B, mais A mais B, A mais B, mais B ao quadrado, né? Que simplificando fica A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, né? E soma que esses dois termos aqui, certo? Que vai dar 2AB. Agora, comparando as expressões obtidas em cada um dos módulos, deve ser equivalente, né? Então, temos que A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, ok? Então, chegou aí na área de todo esse quadrado aqui que foi dividido, né? Em quadrados e retângulos, certo? Nessa relação entre o quadrado da soma de dois termos e o trinômio correspondente, é importante observar que cada um de dois termos pode representar uma única variável. Um número real qualquer ou um monômio que indica o produto de um coeficiente numérico por variável, né? Veja os exemplos. Então, Y mais 9 elevado ao quadrado é igual a Y ao quadrado mais 2Y vezes 9, né? Mais 9 ao quadrado, que é igual a Y ao quadrado mais 18Y mais 81, né? Então, Y mais 9 ao quadrado é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? Que vai dar esse cara aqui. Aqui é o mesmo caso, tá, gente? Então, a regra serve para todos, ó. Então, X ao quadrado mais 3Y ao quadrado é o quadrado do primeiro termo, né? Então, esse termo aqui ao quadrado, tá aqui elevado ao quadrado todo ele, primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Desenvolvendo, temos aqui, ó. X à quarta, né? Porque aqui é a potência de potência. 2 vezes 2 é 4, mais 6X ao quadrado Y, mais 9Y ao quadrado, né? E esse anelita-se também, ó. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, né? Desenvolvendo 4M ao quadrado Y ao quadrado, mais 4MN dividido por 3, mais 1, 9, ok? Depois nós chegamos aí ao quadrado da diferença de dois termos, né? Da mesma forma que desenvolvemos o quadrado da soma de dois termos, podemos também desenvolver o quadrado da diferença de dois termos, né? Veja o desenvolvimento logébrico deste que podemos chamar de segundo caso de produto notável, né? Então, primeiro, escrevemos o quadrado da diferença na forma de um produto, né? Então, A menos B ao quadrado é A menos B vezes A menos B, né? Depois desenvolvemos o segundo membro por meio da propriedade distributiva, né? Então, A vezes A ao quadrado, A vezes menos AB, menos AB, menos B vezes A, menos AB e menos B vezes menos B, mais B ao quadrado, né? Porque menos vezes menos vai dar mais, ok? Então, para ficar A ao quadrado, né? Menos por menos dá mais AB mais AB, 2AB, como sinal são iguais, fica negativo, mais B ao quadrado, né? Então, simplificando a expressão, o segundo membro fica dessa forma. Novamente, chamando o A do termo A do primeiro termo e o termo B do segundo termo, né? De maneira geral, temos o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, né? Menos o dobro do produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, ó. O quadrado do primeiro termo menos 2B, o dobro do produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, essa é a regra, tá? Equivalente. Então, algebricamente, essa relação é escrita da seguinte forma, né? Então, A menos B ao quadrado é A ao quadrado, menos 2AB, mais B ao quadrado, né? Veja o exemplo. Então, X de menos 8 ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Seguindo essa regra que tá aqui, ó. Tá? Então, vai ficar X ao quadrado, menos 16X, mais 64. Depois, 7 menos 3Y ao cubo, ao quadrado, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, né? Então, 3 ao quadrado é 9, repete o Y, 3 vezes 2, 6, né? Ok? Depois, temos a letra C. 5 menos N ao cubo, dividido por 7, elevado ao quadrado. No mesmo caso, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, né? Então, vai ficar 25, né? Tá? Aqui vai ficar 2 vezes 5, 10, N ao cubo, dividido por 7, né? Aqui, repete o N, 3 vezes 2, 6, 7 ao quadrado, 49. Beleza? Então, chegamos aí, 3 exemplos, né? O produto, né? Na diferença entre os dois termos. Ok? Continuando. Aqui é o próximo moto, nosso próximo assunto, né? A gente vai lá para o nosso exercício de aplicação. Temos aí, né? O exercício de aplicação, que diz o seguinte. O texto teórico foi apresentado com raciocínio geométrico, né? Que mostra a relação entre o quadrado da soma de dois termos e o trinômio equivalente. Desenvolvemos agora um raciocínio semelhante para o quadrado da diferença de dois termos, né? Para isso, acompanhe o espaço, completando adequadamente as colunas, né? Partido de um quadrado de lado A, em cada um dos seus lados, marcaremos uma mesma medida B. Feito isso, complete a lacuna da figura seguinte, a expressão que indica a medida do respectivo segmento, né? Então, aqui, né? Aqui tudo era um quadrado, tá, gente? Esse quadrado foi dividido dessa forma. Tudo bem? Então, como ele dividiu, esse pedacinho aqui ele chamou de B. Então, esse pedaço aqui, né? Que tá aí pra gente preencher. Quem vai ser ele, né? Vai ser todo o valor de A, né? Então, dessa ponta, essa ponta é A. Então, dessa ponta, essa ponta é A, né? E aqui, quando ele dividiu, chamou esse pedaço de B. Então, esse pedacinho aqui, ó, né? É todo o A que eu tenho, menos esse pedaço. Então, vai ficar A menos B. Então, esse segmento aqui é A menos B, né? Então, sei que A menos B, já que ele é um quadrado. Então, aqui também é A menos B. Ok? Certo? Então, fica aí dada a expressão. Depois, vai o seguinte, né? Na sequência, escreva em cada um dos quatro partes da primeira figura a expressão que indica a sua respectiva área, né? Então, determine a área do quadrado colorido na figura seguinte. Complete a sentença da figura a seguir com a expressão obtida anteriormente. Lembre-se de que a expressão A ao quadrado indica a área total, né? Então, temos aqui, ó, esse cara aqui, quem é, né? É A menos B vezes A menos B, né? Tá? Então, como é base vezes altura, então vai ficar aqui A menos B elevado ao quadrado. Ok? E esse cara aqui, né? Quem vai ser ele? Aqui mede B, né, gente? Aqui mede B. Aqui, essa parte aqui todinha, mede, né, A. Tá? Na verdade, ele mede A menos B, né? Esse pedaço aqui, esse pedaço aqui. Então, aqui mede A menos B. Então, a área desse retângulo aqui é B que multiplica A menos B. Então, eu vou botar bem aqui, né? B, B que multiplica A menos B. Então, essa é a área desse retângulo. E esse retângulo, gente, é o mesmo desse. Então, é a mesma área, né? Tá? Porque, ó, aqui mede B, esse pedaço aqui, ó. Aqui mede B, aqui mede B. Esse pedaço aqui é esse cara aqui, ó. A menos B. Então, vai ficar também aqui A menos B. Então, a área desse retângulo aqui é B que multiplica A menos B também. Então, vamos botar aqui B. E multiplica A menos B. E esse quadradinho pequeno, gente, veja só. Esse quadradinho pequeno, esse segmento aqui mede B, ó. Esse segmento aqui mede B, né? Então, aqui mede B. E aqui mede B. Então, B vezes B. B ao quadrado, né? Então, B ao quadrado. Aí, a gente fala assim, né? Quem é essa área aqui, né? Então, essa área, quem é ele? Então, daqui é a área que ele quer. A área é A menos B ao quadrado. É igual a A ao quadrado, né? Menos duas vezes, né? Duas vezes. Esse cara aqui, ó. B que multiplica A menos B, ó. B que multiplica A menos B. Como eu tenho dois retângulos, que eles são iguais. É por isso que tem esses dois aqui, ó. Então, dois que multiplica uma fórmula só, né? Não carece colocar dois vezes. B que multiplica A menos B. Então, B que multiplica A menos B. Menos, né? Menos quem? Esse outro quadradinho. B ao quadrado. B elevado ao quadrado, ok? Agora, simplificando o segundo membro da sedência e escreva uma conclusão sobre o quadrado da diferença de dois termos, né? Então, a gente, resolvendo o que está aí, vai ficar da seguinte forma, né? Então, vai ficar aí A menos B ao quadrado é igual a A ao quadrado menos 2B que multiplica A menos B, né? Menos B ao quadrado. Então, A menos B ao quadrado é igual a A ao quadrado menos, distributiva, menos 2B vezes A, menos 2AB, né? Menos 2B vezes B, né? Isso aqui é um B, tá, gente? Então, menos vezes menos é mais. Vai ficar mais 2B ao quadrado, né? Menos B ao quadrado. Então, vai ficar A menos B elevado ao quadrado é igual a A ao quadrado, né? Menos 2AB, né? Aqui eu tenho 2B ao quadrado menos B ao quadrado, a gente vai dar mais B ao quadrado, né? Ok, pronto? Então, tá aí, né? Desenvolvimento. Então, A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, né? Ok? Depois eu pedi aí pra você escrever sua conclusão, né? Então, concluímos que o quadrado da diferença de dois termos, né? É igual ao quadrado do primeiro termo, né? Menos o dobro do produto do primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Tudo bem, gente? Então, essa é a conclusão, tá? Então, vou repetindo aí. Então, concluímos que o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o dobro do produto do primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo, né? Do jeito que tá aqui. A gente só quer que você escreva por extenso o que tá aqui, gente, tá? Então, concluímos que o quadrado do primeiro... Concluímos que a diferença, né? Concluímos que o quadrado da diferença de dois termos, né? O quadrado da diferença de dois termos, tá? O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o dobro do produto do primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo, tá? Então, essa é a conclusão. Beleza? Continuando. Tema aí, a 2, né? Faça o uso do caso do produto notável associado ao quadrado da soma de dois termos e desenvolva-o em cada produto, né? Então, letra A, x mais A, x mais 6 ao quadrado, né? Então, vai ficar o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo, né? Então, vai ficar x ao quadrado mais 12x mais 36, ok? Na letra B, vai ficar o quadrado do primeiro termo, tá? mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, 5x ao quadrado é 25x ao quadrado mais 2 vezes 5 é 10, x vezes y, xy, mais y ao quadrado, ok? E aí, na letra C, vai ficar o quadrado do primeiro termo, né? Mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo, né? Mais o quadrado do segundo termo. Então, vai ficar y, 3 vezes 2, 6, y à sexta, mais 2y ao cubo, x ao quadrado, mais x à quarta potência, porque 2 vezes 2 é 4, ok? Na letra D, temos aí o quadrado do primeiro termo, O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, ok? Então, vai ficar x ao quadrado é x ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, mais... Tudo que eu multiplico, eu posso dividir, tá, gente? Então, 2 vezes x é 2x, né? 2 dividido por 4 dá pra simplificar, né? Dá 2. 2 dividido por 4, né? Então, eu posso simplificar, no caso, né? Ó, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. 1 vezes x, x, né? E repete o 2, ok? E x sobre 2 vezes 1 é x sobre 2, né? Mais 1 ao quadrado, que é 1, ok? Aí é a resposta. Na letra E, então, o quadrado do primeiro termo, Mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, ok? Então, vai ficar x ao quadrado sobre 4, né? Esse 2 cancela por esse, tá? Só vai x, y, né? Então, mais x, y e repete o 3, mais y ao quadrado sobre 9, né? Então, tá aí a resposta da número 2, tá, gente? A resposta é da número 2. Deixa eu ver aqui, 4, 3, 9, 4, 3, 9, x ao quadrado, ok? 16 e 2, mais 1, 6, deixa eu aumentar aqui. Tá, só analisando aqui, né, gente? A letra C, gente, eu botei aqui um x quadrado. Não tem um x quadrado aqui, né? É 2 vezes o primeiro pelo segundo. O segundo termo não tem x quadrado. Então, tira esse cara daqui, tá? Não tem aqui, não tem aqui, beleza. Analisando aqui o próximo. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai fazer o segundo, ok, né? Tá, tá tudo ok agora. Eu tava revendo aqui, né? Os cálculos de novo. E chegada aí a essa conclusão ainda, que vocês já tinham botado um 2 sem querer, tá, gente? Não tinha esse 2 aí, tudo bem? Então, aí é a questão número 2. Número 3. Faça o uso do caso de produto notável associado ao quadrado da diferença de dois termos e desenvolva cada produto, né? Então, a letra A vai ficar aí o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Mais o quadrado do segundo termo. Então, vai ficar 9 menos 6M mais M ao quadrado, ok? Letra B Letra B Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, vai ficar 9X ao quadrado menos 6XY mais Y ao quadrado. Na letra C vai ficar o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, né? O segundo termo é B à quinta mais o quadrado do segundo termo, né? B à quinta elevado ao quadrado. Então, vai ficar A ao quadrado menos 2AB à quinta mais B elevado à décima potência, né? Por 5 vezes 2 é 10, ok? Letra D Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, né? Mais o quadrado do segundo termo, ok? Então, vai ficar 9 menos 2 vezes 3, 6X sobre 7, né? Mais X ao quadrado sobre 49, ok? 7 vezes 7, 49. Na letra E Quadrado do primeiro termo é menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, né? mais o quadrado do segundo termo X, Y ao quadrado Então, vai ficar X ao quadrado sobre 12, né? Menos Simplifica, ó 2 com 6, né? Vai dar 3 Em cima vai dar 1 Então, vai ficar X sobre 3 Que vai ficar 3 Que vai ficar 3 X, Y É X, Y, Z, né? X, Y, Z, né? Mais Z quadrado X quadrado Y quadrado Z ao quadrado, né? Então, tá aí a resposta da Já a questão número 3, né? Então X ao quadrado sobre 36 Eu tenho 12, né, gente? 6 ao quadrado é 36 E não 12 Não sei depois que eu tiro esse 12, né? 36 36 Menos XYZ Mais Z quadrado Y quadrado Z ao quadrado, né? Ok? Só confirmando aqui o restante X quadrado X Dois 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 9 Menos 6 X Sobre 7 X quadrado Por 49 Depois A quadrado Menos A B Quinta B A décima, né? Ok? Depois X quadrado 6 X Mais 9 6 M Mais N M Ao quadrado, né? Beleza Deu ok 4 Desenvolva a expressão seguinte Aplicando os casos de produtos notáveis Indique o polinômio obtido Em sua forma mais simples, né? É... Simplificar, né? Tá pedido pra Desenvolva a expressão Seguinte Aplicando os casos de produtos notáveis Indique o polinômio obtido Em sua forma mais simples, né? Então, vamos desenvolver Então, aqui é o quadrado da diferença E o quadrado da soma, né? Então, o quadrado da diferença É o quadrado do primeiro Menos duas vezes O primeiro pelo segundo Mais o quadrado do segundo, né? Menos Abre parênteses, tá, gente? Esse menos aqui, gente É esse menos aqui, tá? Por que que abre parênteses? Porque vai... Esse menos vai interferir aqui, ó Esse menos interfere aqui dentro Então, por isso que eu curto o parênteses Então, vai ficar o quadrado primeiro Mais duas vezes o primeiro pelo segundo Mais o quadrado do segundo, né? Ok? Mais 2 vezes x 2x 2 vezes y Menos 2y, né? Mais 4xy Ok? Então, vai ficar x ao quadrado Menos 2xy Mais y Mais y ao quadrado, né? Aqui sim, agora Eliminam esse quarentenço E faz o segundo sinal, né? Menos vezes e mais É menos x ao quadrado Menos vezes e mais É menos 2xy Menos vezes e mais É menos y ao quadrado Mais 2x Menos 2y Mais 4xy Então, veja só Simplicando Ó, aqui eu tenho x ao quadrado, né gente? Mais x ao quadrado E menos x ao quadrado Vai cancelar, né? Então, a gente cancela aqui esse Que é o oposto, né? Ok? Aí eu vou ter aqui, ó Menos 2xy Menos 2xy Que vai ficar Menos 4xy Né? Aqui eu tenho, ó Mais x ao quadrado É, mais y ao quadrado Menos y ao quadrado Só o oposto Vai cancelar também Ok? Sobra aqui 2x Mais 2x Menos 2y É Mais 4xy, né? Tudo bem? Então, veja assim Que eu tenho um número oposto também, né? Esse é oposto a esse Né? Aqui eu vou Cancelar aí Ok? Eu vou cancelar Então, vai sobrar nós pra aí 2x menos y, né? Sobrou aí Tudo isso é igual a 2x menos 2y Pronto A resposta aí é o número 4 Número 5 A diferença entre o quadrado da soma Né? O quadrado da soma Diferença negativo, né? É A diferença entre o quadrado da soma E o quadrado da diferença De dois números reais É igual, né? Ok? Letra A A diferença entre o quadrado dos dois termos, né? Então, vamos desenvolver Ok? Então, A mais B ao quadrado É A ao quadrado Né? Mais 2AB Mais B ao quadrado Menos Abre parênteses Porque esse menino vai interferir O quadrado do primeiro Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo Mais o quadrado do segundo Ok? Agora vamos eliminar o parênteses, né? Então, A ao quadrado Mais 2AB Mais B ao quadrado, né? Menos A ao quadrado Mais Menos e vezes e mais Menos e vezes e menos dá mais 2AB Menos e vezes e mais Dá menos, né? Então, menos e vezes e menos dá mais E menos e vezes e mais dá menos B ao quadrado, né? Então, esse aqui é o oposto Aí se cancela, tá? E esse aqui é o oposto E esse cancela Ok? E esse aqui é o oposto A esse aqui também, ó Cancela, né? Então, veja só É, fala letra A A diferença dos quadrados De dois termos, né? A soma dos quadrados De dois termos Dos dois números A diferença dos dois números O dobro do produto De dois números Ao quadrado do produto De dois números, né? Então, quando a gente fez Desenvolvimento É A gente chegou nessa conclusão Né? A gente chegou nessa conclusão Então É O que acontece? Então É Eu acho que a gente vai ver O sinal aqui Espera, deixa eu ver o sinal Ah, tá, gente Aqui não cancela, tá? Deixa eu ver aqui Eu cancelei aqui, ó Ele não é só um oposto, tá? Tá? Não preste atenção Aqui é positivo Aqui é positivo Não cancela Eu cancelo esse com esse Cancelo esse com esse, né? Então, sobra aí 2AB e 2AB Que vai dar 4AB, né? Então, letra A A diferença dos quadrados De dois números A soma dos quadrados De dois números A diferença dos dois números, né? O dobro do produto De dois números Letra E O quadro do produto De dois números, né? Então, vai ser letra E O quadro, né? Do produto De dois números Produto A vezes B Então, a alternativa aí Letra E Ok? Tá? Eu nem preste atenção Aqui, né, gente? É positivo É positivo Eu cancelei Não deve cancelar, né? Se eu cancela Se for números opostos Como números são iguais Vou somar Certo? Continuando Número 6, né? Eu tenho até a 6 6 Os casos de produtos notáveis Podem ser aplicados Em uma fração Com dois termos Dados por binômio, né? Para isso Basta desenvolver o quadrado Em cada termo da fração Use esse raciocínio Nos quadrados seguintes, né? Então Temos aí, né? X mais 3 elevado X mais 3 dividido Por X mais 2 elevado ao quadrado, né? Então, aplicar aqui X mais 3 Ao quadrado Sobre X mais 2 elevado ao quadrado É a mesma coisa, tá, gente? Então, fica o quê? O quadrado do primeiro Né? É Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo Mais o quadrado do segundo Né? Dividido pelo Quadrado do primeiro Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo Mais o quadrado do segundo Né? Então, desenvolvendo aí Vai ficar X ao quadrado Por cima, né? Mais 6X Mais 9 Tá? E debaixo vai ficar X ao quadrado Mais 4X 4X Mais 4, né? Então, tá aí O desenvolvimento da operação Da expressão, né? Ok? É Continuando A letra B É a mesma coisa, tá, gente? A letra B É a mesma coisa, né? Então O quadrado Vai ficar X menos Y ao quadrado Tá? Agora não dá diferença, né? X menos 5 Ao quadrado Né? X menos 6 ao quadrado X menos 5 ao quadrado Então O quadrado do primeiro Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo Né? Mais o quadrado do segundo Sobre O quadrado do primeiro Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo Mais o quadrado do segundo Então, desenvolvendo vai ficar X ao quadrado Menos 16X Mais 64 Né? Sobre X ao quadrado Menos 10X Mais 25 Ok? Então, tá aí É A resposta Da letra B Letra C Vai ficar 5Y Menos 1 Ao quadrado Sobre X mais 4 X mais 4 Ao quadrado Né? O quadrado do primeiro Né? Menos 2 vezes o primeiro Pelo segundo Mais o quadrado do segundo Sobre O quadrado do primeiro Mais 2 vezes o quadrado do segundo Mais o quadrado do segundo Desenvolvendo Então, vai ficar 25Y ao quadrado Menos 10Y Mais 1 Mais 1 Né? Dividido por Y ao quadrado Mais 8Y Mais 16 Né? Então, tá aí A resposta Aqui também A resposta Desse, né? Voltando pra cá Sai a letra C, né? Letra C Letra D Mesmo esquema, né? Então X ao quadrado Menos 7 Ao quadrado Levado ao quadrado Sobre 1 Menos XY Elevado ao quadrado Então, vai ficar O quadrado do primeiro Termo O quadrado do primeiro Menos 2 vezes O quadrado Menos 2 vezes o primeiro Pelo segundo Mais o quadrado do segundo Dividido por O quadrado do primeiro Menos 2 vezes O primeiro Pelo segundo Mais o quadrado Do segundo Então, desenvolvendo Vai ficar X à quarta Aqui 2 vezes é 4, né? Menos 2 vezes 7 14 14 X ao quadrado Mais 7 vezes 7 49 Sobre 1 Menos 2XY Mais X ao quadrado Y ao quadrado Vamos confirmar aí 14 Menos 14X Quadrado Mais 49 1 Menos 2XY Mais X ao quadrado Y ao quadrado Ok Então, esse é o propósito É com vocês, né? A gente finaliza aí Na questão número 6 Beleza? Então, a nossa aula termina por aqui E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí